Olhando aquilo que se passou no fim de semana desportivo, foi uma jornada muito positiva no Nacional de Júniors. Começando pela fase de promoção, a equipa de Pondela encontrou finalmente o caminho das vitórias ao cabo da terceira jornada desta zona de promoção. Recebeu a equipa do Angrens, a equipa açoriana, no seu reduto e inclusive começou a perder o jogo mas conseguiu, no final dos 90 minutos, vencer a partida por 4 bolas a 1 e assim somar os primeiros 3 pontos naquilo que se espera que seja uma jornada de sucesso para a equipa de Júniors do Tondela e que esperamos todos que culmine com a possível ascendência à 1ª Divisão Nacional de Júniors. Já na fase de manutenção, quer Oliver Salles, quer a Caimic Diviseu, conseguiram vitórias importantíssimas rumo à manutenção e a equipa do Académico Diviseu venceu por 3 bols a 1 o Torcha, um adversário direto na luta pela manutenção. Inclusive a equipa do Académico Diviseu conseguiu sim sair da linha de água e igualar a equipa do Torcha pontualmente, mas agora com essa vantagem do confronto direto fruto da vitória do passado sábado e bastante importante também a vitória do Oliver Salles em casa por uma bola a 0 frente ao Torizense. O Torizense é o líder desta fase de manutenção, a equipa teoricamente mais forte desta zona de manutenção e a equipa do Oliver Salles que precisa de pontos urgentemente a fazer para já, ao cabo da 3ª jornada, uma fase de manutenção quase irrepreensível, inclusive a bater as duas primeiras equipas desta zona, primeiro o Mielhada e agora o Torizense. No Distrital de Júniors, na Zona Norte, a equipa do Sátal recuperou a liderança, fruto também da vitória que conseguiu alcançar este fim de semana, mas principalmente porque a equipa do Sporting Clamengo não jogou este fim de semana, com o Llel a folgar então esta jornada e a equipa do Sátal que recebia a equipa do Voselenses, venceu por 4 bols a 1 e assim consegue então ascender, ou melhor, retornar ao primeiro lugar desta classificação que foi um lugar que ocupou praticamente durante a maioria das jornadas durante a primeira volta. Então, assim no ar também as vitórias de Sinfães e Penalva do Castelo, que assim não perderam o rumo da equipa do Sátal e conseguiram aproximar-se da equipa do Sporting Clamengo. Na zona sul, aproveitaram a equipa do Reposenses e do Mortágua para se adiantar ainda mais no caminho da fase final, mas fruto também das derrotas de Molelos e Mangualdo. Molelos recebeu a equipa do Reposenses, um jogo com alguma expectativa então para a fase decisiva desta zona sul, mas a equipa do Reposenses a justificar o primeiro lugar e então a vencer a equipa do Molelos, que assim acaba por se atrasar na tabela expectativa. Já a equipa do Mortágua folgou, mas a equipa do Mangualdo com essa folga podia aproveitar para se aproximar então do segundo lugar, mas foi surpreendida pela equipa do Lugitano de Domingos e assim Reposenses e Mortágua cada vez mais confortáveis na luta, ou melhor, no acesso à ida então à desejada fase final. No Nacional de Juvenis foi uma jornada com resultados dispares para as equipas do nosso distrito, a equipa do Reposenses conseguiu um grande feito, ir à Aveiro, bater o Beira-Mar e assim a trazer três pontos preciosos para a fase de manutenção, para que esta manutenção seja cada vez mais uma realidade para esta equipa do Reposenses. Já a equipa do Académico de Viseu foi à Figueira de Foz jogar contra a Naval 1º de Maio, mas a ser derrotada, mas nada que também tenha grandes implicâncias na tabela expectativa. O Académico de Viseu ocupa o segundo lugar e tem uma classificação perfeitamente tranquila, mas é sempre mais um jogo e como é a panagem de qualquer equipa de futebol, todas elas querem aproveitar para vencer, ainda para mais a equipa da Naval que se encontra nos últimos lugares da tabela classificativa. Mas destaca então para a vitória do Reposenses em Aveiro frente ao Beira-Mar, que assim se aproxima cada vez mais então do Beira-Mar e do Académico de Viseu no topo da tabela classificativa. No Distrital de Juvenis, na Zona Norte, uma jornada muito positiva para a equipa do Drizzi, primeiro porque venceu o derby frente ao Vosenses, inclusive é um derby que começou de uma forma complicada, visto que a equipa do Drizzi se encontrou a perder ainda na primeira parte, conseguiu dar a camalhota e o ligar por cinco bols ou duas. Primeiro esse facto, depois pelo facto da equipa do Sáton ter sido derrotada pelo Cifreio, o Sáton que ainda lutava e ainda luta, tem hipóteses matemáticas de chegar à fase final, mas com a derrota deste fim de semana a equipa do Sáton tem apenas a utopia de marcar presença na fase final. Como disse, matematicamente ainda é possível atingir essa situação, mas seria também preciso uma equetome de resultados ou de Drizzi ou de Craques de Lamego, o que se afigura como pouco provável. E o terceiro fator que dá mais animar à equipa do Drizzi é o facto da equipa do Craques de Lamego ter empatado com a equipa do Oliveira de Frates, a equipa do Craques de Lamego que relembra que tem um jogo em atraso, mas com este empate dos Craques de Lamego, a equipa do Drizzi tem neste momento mais de três pontos, mesmo que a equipa do Craques de Lamego vença o jogo em atraso, dá-se então um empate a nível pontual na tabela classificativa e dentro de duas jornadas teremos um aguardado de Drizzi, Craques de Lamego, então também para não só a luta pela fase final, mas como a luta também pelo primeiro posto nesta Zona Norte de Juvenis. Na Zona Sul, um resultado muito surpreendente, não pela diferença pontual e classificativa da tabela entre Lusitano de Vildomingos e Tondela, mas pelos números pelos quais sucederam e pelo, por assim dizer, a forma como este resultado veio revitalizar esta Zona Sul de Juvenis. O Tondela recebe em casa então o Lusitano de Vildomingos, a equipa que estava no segundo lugar da tabela e foi surpreendida por três bolas a zero. Se até aqui o Tondela tinha feito um trajeto muito positivo, recheado de vitórias e a ter o primeiro lugar de forma inabalável, a equipa do Lusitano com esta vitória consegue aproximar-se cada vez mais do primeiro lugar. Tudo bem que nesta fase não é muito importante quem termine em primeiro ou em segundo, mas dá sempre mais ânimo às equipas poderem terminar a fase regular no primeiro lugar. E uma distância que se assegurava como impossível já de alcançar estará neste momento alvo de legítimas aspirações para a equipa do Lusitano. Está neste momento apenas dois pontos do Tondela e, sendo assim, com as jornadas que ainda faltam, com as cinco jornadas que ainda voltam para o fim da primeira fase, tem todas as legítimas aspirações de marcar presença na fase final, bem como ainda de terminar esta fase de regular da Zona Sul no primeiro posto. Além disso, vitórias como já tem sido o hábito também para Viseu e Benfica e representantes B, que ocupam ambas o terceiro lugar da tabela classificativa. Já nos iniciados, no Nacional, com mais um derby distrital, o Académico de Viseu a receber o Crasto e a vencer por cinco polos a zero, mais três pontos importantíssimos na luta pela manutenção, mas o resultado mais importante para o nosso distrito foi a vitória do Lusitano de Lunes frente ao Taboeira, por três bolos a zero, que assim leva a que a equipa do Lusitano renova aspirações no sentido de almejar ainda a manutenção. Não está assim tão distante, é bem possível, basta que a equipa do nosso distrito consiga amelhar os pontos necessários para assim conseguir suplantar a equipa do Taboeira e outras que estão imediatamente à sua frente. Notas rapidamente a tirar desta jornada vão para a saída de zona de despromoção da equipa do Académico de Viseu, por troca com esse mesmo Taboeira, e então para essa recuperação do Lusitano de Vila Lunes. O Reposenses perdeu frente ao líder, ao Gondomar por uma bola a zero, já o Castro de Air cada vez são menos as suas hipóteses de ainda sonhar com uma possível manutenção. No terceiro e tal, também uma jornada com jogos apetecíveis, com vitória para o Sinfãs frente à equipa do Paivense, uma equipa do Paivense que tinha somente duas derrotas até esta jornada e que vinha numa recuperação impressionante, mas o Sinfãs a justificar também o porquê de ser o líder da tabela classificativa e a vencer em Vila Nova de Paiva por uma bola a zero e a consolidar cada vez mais então o primeiro lugar. Vitória também para a equipa dos Caracas de Lamego, que assim se mantém e cada vez mais no segundo lugar e assim no lugar também de acesso à fase final. Já na Zona Sul, uma vitória importante também do Pinguinzinho, se calhar no jogo mais importante da jornada dia mais difícil, deslocou-se ao terreno do quarto classificado o Representes B e venceu pela margem mínima, uma bola a zero e assim a equipa do Pinguinzinho a cada vez mais pressionar a equipa do Viseu 2001, equipa do Viseu 2001 que venceu o Luciano de Vila Minhos B sem grandes dificuldades por seis bols a uma e assim ambas as equipas continuam neste taco-a-taco no segundo lugar desta Zona Sul de Iniciados. O primeiro lugar, a relembro, é ocupado pelo Tondela que em 20 jogos obteve outras tantas vitórias. Este fim de semana, um resultado até surpreendente pelos números que o Super Tondela atingiu. Venceu, como é hábito, o Estrela do Mondego por três bols a duas. Surpresa apenas então para a diferença no marcador das duas equipas no entanto. A parte mais importante são mesmo os três pontos que a equipa do Tondela amialha já para juntar aos tantos outros que já tinha na tabela classificativa e é mesmo uma questão de tempo para carimbar o passaporte para a fase final. No futebol de sete, nos campeonatos de sub-12 na Série A, os primeiros pontos perdidos pelo líder Rezende, numa jornada contra uma das equipas mais bem classificadas a seguir, então essa mesma equipa do Rezende, a casa do Benfica de Viseu, empata duas bolas no Fontelo e assim Rezende a perderem os dois primeiros pontos na tabela consecutiva, mas nada que não leve a equipa do Rezende a conservar o primeiro lugar, mantém-se então com grande diferença para todas as outras equipas nesse primeiro lugar, segundo lugar ocupada então pela casa do Benfica de Viseu. Já na Série Sul, o representante também manteve um primeiro lugar com mais uma vitória nesta jornada e assim também na Série Sul, na Série B de sub-12 nenhuma novidade a registrar. Nos sub-10, também nenhuma surpresa, Pinguinzinho e Craxo Lamego, cada uma a liderar as suas séries com mais uma vitória para ambas as equipas, ou melhor com mais duas goleadas conseguidas por ambas as equipas nesta jornada e então também a caminhar em passos largos para o fim das respectivas séries para também carimbarem um passaporte para a fase de apuramento de campeão, fase essa que também já não estará para assim tão tarde, o campeonato está a 5 jornadas, 5 ou 6 jornadas do fim e então daqui a uma semana já teremos então os nomes das equipas que irão então marcar presença nessa fase final de apuramento de campeão, quer na Série Sub-12, quer na Série Sub-10. Mais um olhar generalizado pelos diversos campeonatos e pelo fim de semana desportivo da Associação de Folvizão. Um abraço também e até para a semana.